Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Alô, sou Caio Nobre, sim bora para mais um conteúdo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso, sim rapaz, alguns felizardos aí tiveram a oportunidade a convite da Capcom de testar o Akuma antes do seu lançamento oficial e esses vídeos começaram a sair ontem e nesse inteirinho aí a Capcom aproveitou a oportunidade também para poder publicar um guia do personagem Akuma explicando tudo sobre o personagem ali, o que ele é capaz de fazer, as suas vantagens, golpes especiais e muito mais e é isso que nós vamos conferir aqui no vídeo de hoje meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aí se vocês curtem os nossos conteúdos por aqui, se está ligado no esquema, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho para não ter notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, estão ligados aí no esquema e confiram os vídeos que publicamos aí recentemente acerca do Mortal Kombat 1 que estão aqui embaixo no comentário fixado, contamos aí com o apoio de vocês meus amigos, estamos chegando aí nos 100 mil inscritos, se você não é inscrito aqui no canal, considere se inscrever para poder ajudar a gente a bater essa meta, beleza galera, conto com vocês aí, então vamos lá, deixa eu trocar minha tela aqui porque esse vídeo ele é longo e a gente vai passando aqui por cada um desses pontos né, eu estou no canal da Capcom Brasil porque esse guia de personagem aqui está totalmente em português e a gente consegue ir acompanhando aqui, lendo as paradinhas relacionadas ao Akuma e muito mais, vamos lá, já deu um grauzinho aqui no volume, vamos que vamos. Ó, Akuma tem uma variedade de golpes poderosos e fáceis de usar, mas sua baixa vitalidade o torna um personagem que exige habilidade para prever e reagir às situações rapidamente, ou seja, ele tem uma vitalidade menor do que os personagens padrões aqui do Street Fighter né, vamos lá. Beleza, ó, além dos projéteis técnicas, antiaéreos e golpes de curto alcance que compõem seu arsenal básico, Akuma também tem opções para encurralar o oponente e um arremesso adicional para aumentar a sua gama de ataques. Boa, boa! Um arremesso adicional hein! Beleza! Show! Divezinho dele! Hum, essa investida aí, esse é o grab que eles estão falando né, adicional que ele tem. Nossa, esse Tatsu que ele vai para o ar assim batendo, eu acho que é o Tatsu forte, é muito da hora. A mobilidade veloz e os ataques de longo alcance também são ferramentas poderosas para controlar o espaço e a fluidez de uma luta Pelo que eu estava vendo nos vídeos da galera que eles publicaram recentemente para nós, ele tem uma mobilidade muito boa mesmo E embora seu projétil possa ser lançado no chão e no ar, apenas a versão no chão pode ser carregada Vamos ver o ataque carregado agora que ele vai fazer Pô, e o projétil dele sai rápido também galera Olha Ele sai na velocidade considerável, o projétil aéreo Aí ó, o carregado que ele falou, que eles comentaram ali no texto, show Gol Hadouken Olha lá, dispare uma explosão de Ki para frente A velocidade do projétil depende da força do botão entre leve e médio ou Hyper Segure o botão de ataque para amplificar o poder do projétil e aumentar o número de acertos Beleza, esse aqui já é de conhecimento nosso O Gol Hadouken Eles estão mostrando a movilist dele completa parece Aí ó, o carregadaço, o Hyper né, que solta fogo e tudo Olha lá, Overdrive né, que é um amplificado Lança um projétil mais rápido que acerta múltiplas vezes e com um impacto maior Você poderá se mover antes do oponente caso ele bloqueie esse golpe Naturalmente, carregar essa versão aumenta sua potência ainda mais Nice Caramba, ele fica plus ali parece né Na defesa Zanku Hadouken Vamos ver Dispare uma explosão de Ki do ar até o chão abaixo Esse ataque é eficaz como ferramenta para proteger sua aproximação Olha Execute a versão Overdrive também a partir de um pulo neutro Ó, lance um projétil para baixo e à frente após o pulo frontal A força do comando do botão determinará o ângulo do rumo do projétil Ok Porém, tome cuidado, pois o projétil se dissipará caso você o que? Só um minutinho Dissipará caso você receba um golpe, ok Essa versão pode ser lançada após um pulo neutro Aproveite essa técnica para atrasar a sua descida após um pulo Ou utilize os acertos extras para penetrar o Drive Impact do oponente Olha É só no pulo neutro a versão amplificada então do Overdrive Pelo texto parece ao menos né Ó, Shoryuken Salte enquanto desfere um gancho poderoso Gol Shoryuken é invencível contra golpes do oponente pelo ar Tornando-o uma ótima ferramenta antiaérea Como já era de se esperar né Caso o oponente seja tolo o bastante para se aproximar por cima Use a versão leve ou média dessa técnica para colocar um fim nessa estupidez Gostei da tradução A versão Hyper é perfeita para encerrar combos com um dano brutal Show de bola Boa Ó, a versão Overdrive Essa versão ganha invulnerabilidade O que permite passar pelos ataques do oponente Porém não abusa sua potência Ó o Tatsumaki, ó O Tatsu dele A versão leve lançará o oponente Dando abertura para mais ataques Já a versão média o empurrará E dará uma chance de planejar seu próximo ataque Essas versões não acertam o oponente agachado Mas a Hyper sim Olha aí, ó Ó, o Tatsu médio E o Tatsu forte Boa Boa Ó, essa versão levantará ainda mais o oponente Permitindo um ataque prolongado Mas tome cuidado Pois ela não acerta oponentes agachados É o que eles tinham comentado, né Boa Bonito o golpe, né Não acerta oponentes agachados Você pode levantar um oponente agachado com um chute médio em pé Ou um soco hyper agachado E depois cancelar qualquer um deles para desferir a temida técnica Overdrive Olha aí O legal é que eles já estão trazendo já alguns esquemas bem legais de gameplay Para a gente poder se atentar com relação ao Akuma, né E o que é mais vantajoso de se utilizar Vamos dizer assim A Ariel Tatsumaki Ó, o Tatsumaki Zanku Kyaku, né Executado durante o pulo Útil para mudar a trajetória do pulo Ou para finalizar combos Nice Essa técnica acerta o oponente do qual você passou por cima Ok Não perca a oportunidade de causar mais dano aos oponentes pelas costas Show Padrão, né Padrão Ah, essa versão te deixará pairando no ar E terminará com um chute adicional e o esmagador se acertar Beleza Para realizar um combo simples Acerte o oponente no ar com um soco médio aéreo E cancele para desferir essa técnica Acerte em cheio o oponente Acerte em cheio e o oponente cairá com tudo no chão Dando ainda mais abertura para punição extra Ô, louco Nice demais, hein Adamant Flame É golpe novo esse aí, né Impulso rápido envolvido em chamas Útil para explorar a abertura de um oponente Ó, uma técnica que se destaca nos combos A força do comando do botão Determina não só a distância do avanço que o golpe proporcionará a você Como também a potência e propriedade do segundo ataque Nice E ficou bem bonito, inclusive, né A animação desse golpe Nos footage que a galera divulgou Eu até vi o pessoal usando isso Aproveite seu alcance e procure acertar o oponente com a ponta do punho Para diminuir a chance de ele revidar Caso consiga bloquear Nice aí, ó Ele deixou uma distância legal mesmo A versão Hyper não dará brechas para contra-ataques no bloqueio Se o primeiro golpe acertar Despira um segundo ataque E mais esqueça a ambição de continuar atacando Se o golpe... Acho que pegar na defesa ou uma coisa assim Pô, interessante esse ataque dele, hein, cara Igual eu tava falando Eu vi alguns footage da galera que pôde jogar com a Kuma antes aí, né E eu vi o pessoal utilizando bastante essa técnica dele, tá Aí ele tinha visto isso no trailer também, ó Quando ele utiliza ela amplificada bate na parede Aí você tem oportunidade de combar um pouco mais Salto rápido em direção ao oponente que permite a conversão Tá passando rápido aqui esses tracks, né, cara Tem que pausar de vez em quando Vamos ver aqui de novo, rapidão Salto rápido em direção ao oponente que permite a conversão para várias técnicas O uso inteligente dessas técnicas ajudará a fortalecer a sua ofensiva Ok Aí eles vão parar aqui de novo, ó Use as inúmeras técnicas disponíveis a partir do Demon Hide Para poder confundir o oponente e levá-lo à ruína A força do comando do botão determinará a distância do salto Nice A gente tinha visto isso no trailer também Tem a versão amplificada que vai a tela inteira Nem precisa ser amplificada lá, ó A primeira dessas técnicas é o Demon Low Slash Para desferir esse ataque basta não inserir um comando adicional após executar o Demon Raid Ok Ele já faz sozinho quando ele vai pro chão Boa Este golpe acerta seu oponente embaixo E mesmo que seja bloqueado, você conseguirá se mover antes do oponente Ok, peraí Use essa técnica contra oponentes que se afastem Ou para explorar opções contra quem estiver sendo defensivo Hum, nice É executado com comando de soco após ir ao ar com o Demon Ride Tá, é o soquinho, né? Quando ele faz esse pulo aí Boa Esse golpe é um ataque overhead e também permite que você se mova primeiro caso ele seja bloqueado Ok, ele é plus Como ele sai rapidamente após o Demon Raid, é uma ferramenta crucial para a pressão ofensiva Ok, então na defesa ele é plus Ó Boa, ele é plus A terceira técnica é o Demon Blade Kick, executada ao pressionar um botão de chute após o Demon Raid A força de comando Do comando, né? Determinará o ângulo e a extensão do ataque Show Uhum A força do comando, acho que é o tipo de golpe que ele tá falando, né? Se é fraco, médio, forte Se mirar esse chute na cabeça do oponente, você deixará uma abertura para um revide em caso de bloqueio Em vez disso, tente acertar na cintura ou mais abaixo para desferir um combo Se for bloqueado, você ainda poderá agir primeiro Nice Cheio de ferramentas esse Akuma, hein galera E pelos gameplays que eu vi da galera que pôde testá-lo antes, o bicho é brabo mesmo Para a técnica final, Demon Soup Pressione e segure o botão durante o salto do Demon Raid Para cortar o pulo e descer rapidamente ao chão sem atacar Ah, é tipo um cancel, né? Esse Demon Raid dele O oponente pode tentar contra-atacar seu Demon Raid usando o Drive Impact ou o Drive Parry Nesse caso, use o Demon Soup para poder descer antes do esperado e fazer com que o esforço dele seja em vão Nice Vamos ver, Demon Soup Aí, ó Nice demais, cara Nossa, ele desceu e ainda conseguiu fazer um Counter Impact ali Um Counter de Drive Impact Independente de onde você for executado, você saltará em um arco que te levará até o oponente Ah, tá Independente de onde for Beleza Golpes podem ser executados um pouco mais rápido a partir dessa versão de Demon Raid E essa versão também dá acesso a mais duas opções de ataque Eita, nós Pensa no boneco bruto A primeira dessas adições é o Demon Go Zanku Ele compartilha as mesmas propriedades da versão que você pode desferir após um pulo padrão Mas não consumirá barra de Drive alguma Olha aí, nice, mano Na metade da tela ali, quando ele faz essa parada Ele pode fazer meio que um cancel ali Pegar o cara de desprevenido, né Vamos dizer assim Interessante Ó, Demon Go Rasen é a segunda adição Ele também não consome Drive Cancele um Rago High Kick Para desferir o Demon Raid Overdrive e de sequência, né Com esse ataque para executar um combo potente Caraca Combassa, hein, mano Ashura Senku Técnica que concede movimento rápido ao usuário Enquanto o disfarça com ilusões Execute o comando para frente ou para trás Com os outros botões Para se mover na respectiva direção É aquela... Ah, é isso mesmo Aquela investidazinha dele e tudo Permite cobrir grandes distâncias Após uma breve pausa Beleza Aqui a gente já tá Meio que calejado de saber, né Como é que funciona essa habilidade do Akuma Ele passa pelos oponentes, ó Nice Aperta o suco leve e chute simultaneamente Movimento para executar Para usar um indefensável Oboro Troll O alcance é curto Então garanta que o Ashura Senku Deixa você perto da sua vítima de iniciar Nice Então se a gente apertar o botão ali De soco e tudo mais Né Perto do cara Quando a gente faz essa sumidinha dele Vamos dizer assim Ele vai agarrar o maluco Usar a velocidade desse projétil Cria oportunidade de qualquer situação De combos com qualquer situação, na verdade Show A gente já tá calejado também Com esse daí Nossa senhora É lindo demais, né Bicho Tenma Gozan Ku Dispara uma explosão de Ki no ar Até o chão Eles tão mostrando super artes Basicamente, né Ela te deixa invulnerável a ataques Mas ainda é bem útil nos combos Pode cancelar um soco médio No ar, né Com essa técnica Poder abrir oportunidade de punição Nice Empyrean's End E uma chama poderosa Transforma o Satsui no rador, né Uma chama poderosa Ele falou ali Ah, tá Boa Aí o cara bate na parede ali Quando você tá mais próximo Dá oportunidade pra combo Podem dar sequência ao Rago High Kick E outros ataques Para finalizar um combo Decisivamente Aí, sei lá Olha o combaço que dá, mano Brabo Com esse ataque Como esse ataque gera invulnerabilidade Na verdade Você pode passar pelos projetos do oponente Se estiver perto o bastante Ele pode dominá-lo Nice Sip of Calamity Deve ser o super art level 3 dele, né A invulnerabilidade dessa técnica Permite revidar quando Quando menos se espera Você também pode cancelar outros golpes Para usá-lo durante combos Essa técnica ensinará a sua vítima Que resistir é inútil Hahaha Nice Opa Vou criticar o arte agora Ele segurando, mano Caraca Eu não tinha visto o critical, não Que bruto, velho Shun Gokusatsu Vamos ver Esse aí a gente já tá habituado também Né, galera Ah, danado Brabo Missus Missus Cara, essa skin clássica do Akuma, hein Ó Que nenhum mortal pode bloquear Se estiver em seu caminho Se for executado a queimar roupa Num oponente em pé Não haverá meio de escapar Este agarrão poderosíssimo É a última palavra O quê? Rapidão Só voltar aqui Este agarrão poderosíssimo É a última palavra Em finalização de combos É, pois é, meu amigo Se for feito coladinho Já era Então Não esqueça Que ele só concede Invulnerabilidade Contra projéteis E fica disponível Somente quando você estiver Com 25% de vitalidade Ou menos Escolha o momento certo Com cuidado É isso aí Cancelou, né Foi mandar um projéteo ali Ele é invulnerável Contra projéteis Então tome Nossa Que bonecão, mano Que bonecão, galera É isso aí, meus amigos Esse daqui É o guia do personagem Completo aí, né Do nosso querido Akuma Espero que vocês tenham curtido aí, pessoal Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo Do que de costume aqui no canal Mas a gente precisava passar aqui Em detalhes Por cada um desses movimentos do boneco Chega aí agora em março mesmo Março, ó Desculpa Em maio No dia 22 Se eu não me engano E... Tô muito ansioso, cara Poder testar o Akuma Agora eu quero muito saber A opinião de vocês aí, pessoal O que vocês acharam aqui Desse moveset completo do boneco Se vocês já viram aí também Os footage de quem teve a oportunidade De testá-lo antecipadamente Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal E mais uma vez Não se esqueçam do likezão Se inscrever no canal E ativar o sininho Para a notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui E um beijão Para todos vocês aí Até mais E... Fuemos, meus amigos E aí Vamos lá.